Noticiário Regional, a uma da tarde, com António Macedo Ferreira. O Presidente do Governo anunciou hoje que a conversão da dívida comercial em dívida financeira do Serviço Regional de Saúde, bem como o pagamento da dívida às farmácias no valor de 60 milhões de euros, permitem uma maior folga orçamental para novos investimentos no setor. A última operação de conversão da dívida no valor de 78 milhões de euros foi feita este ano, conforme refere Miguel Albuquerque. Acabamos de fazer toda a conversão da dívida comercial que existia no Serviço Regional de Saúde em dívida financeira. Temos amorcizado, acabamos também de pagar as dívidas às farmácias, que é superior a 60 milhões de euros. E temos, neste momento, a possibilidade de iniciar uma situação de maior folga ao segmento. Não temos, neste momento, condições para gastar mal de dinheiro, mas temos condições para ir programando, como estamos a programar um conjunto de obras, como ainda ontem, fizemos em Satana, no Chate-seu, e ir contratando também algum pessoal, como já fizemos a nível dos enfermares, contratamos 157, mais 16 médicos, e temos também que recortar algum pessoal, chamar-nos de assistentes operacionais. Mas tudo tem de ser feito com ponderação e com bom senso, para não entrarmos em disposto de realidades financeiras outra vez. Foi a início deste ano, esta operação, em janeiro. A última conversão foi este ano que fizemos a operação. Penso que foi 78 milhões de euros. Declarações de Miguel Albuquerque, durante uma visita esta manhã, lembrou os investimentos que têm sido feitos nestas áreas da saúde, e nestas unidades em concreto, centros de saúde, com vista a uma melhor prestação de cuidados primários à população. Miguel Albuquerque destaca o papel importante, que os centros de saúde têm cada vez mais na promoção da saúde pública na região. Os cuidados primários, o acompanhamento, desde a infância, dos cidadãos, a nível de práticas de saúde, diagnósticos precoces, acompanhamento, e incentiva as boas práticas para a qualidade de vida, como estamos a fazer, por exemplo, nas escolas primárias, do programa Madeira Assurrilho, que abarca já há 100 escolas, os rastreios frequentes que temos, a nível de diversas valências da saúde, que são feitas também nos cuidados primários, e se dizem que é prevenir a doença, e detectar a doença a bebê, e introduzir-lhe aos práticas de saúde. Isso faz com que a população no futuro tenha muito melhor qualidade de vida, e que não apareça o doente apenas no fim do ano, já é muito mais caro e é muito mais difícil de fazer o tratamento. Portanto, os cuidados primários são, para assim dizer, o município é base do Serviço Regional de Saúde. Miguel, quero que destaque a aposta do Governo Regional na melhoria da prestação dos cuidados primários à população, cuidados de saúde. O objetivo do Governo é contratar mais médicos de família. O Governo que já investigou nos últimos dois anos 44,1 milhões de euros em obras de recuperação nos vários centros de Madeira e do Porto do Centro. O Governo Regional autorizou a celebração de um contrato de empréstimo entre a região e a APRAM, a Administração dos Portos de Madeira, no valor de 17,4 milhões de euros. A resolução, hoje publicada no JORAM, no Jornal Oficial, foi aprovada na última reunião do Conselho do Governo, no passado dia 16, mas não constou das deliberações tomadas públicas no final da reunião. O Executivo justifica o empréstimo porque é acionista da referida sociedade, sendo titular de 100% do capital social no valor nominal de 59 milhões de euros. O Governo, liderado por Miguel Albuquerque, argumenta ainda que a APRAM foi reclassificada para efeitos de contas nacionais, integrando o perímetro da Administração Pública Regional. E o Governo decidiu que a Casa da Quinta do Santo da Serra vai ser aberta ao público como complemento cultural aos visitantes. A Casa do Século XIX está fechada há vários anos, mas conserva, por exemplo, os móveis originais. Susana Brada, a Secretária do Ambiente, não avança com datas para a abertura desta Casa ao público, mas assegura que isso vai ser uma realidade. Decidimos associar-nos à Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura e juntar o património natural ao património cultural, porque se complementam. E um excelente exemplo disso é esta quinta, a Quinta do Santo, uma quinta do século XIX, com um jardim com plantas exóticas e plantas indígenas, e com uma casa colonial inglesa, extremamente bem decorada, com móveis do século XIX, outros mais recentes, e que nós pretendemos tornar visitável, uma vez que ela representa os costumes e os hábitos da madeira da época. Deste modo, o Governo pretende dar utilidade à Casa da Quinta do Santo da Serra, construída no século XIX e fechada há vários anos. O anúncio da Secretária foi feito esta manhã, depois de uma visita para assinalar o Dia da Árvore e da Floresta. Susana Brada reafirmou o empenho em reflorestar várias áreas de montanha na ilha. É sempre preferível fazer antes do verão, e temos estado a fazer, temos estado a fazer desde outubro passado, que temos estado a reflorestar nas zonas, já iniciamos na zona da Algueria, vamos para o Paúl, para o Fanal, Chão das Abobreiras, numa quantidade de locais que todos juntos fazem uns 400 hectares. Temos diversas ações destinadas a algumas escolas, outras, vamos ter também a colaboração do Exército, que já teve início há duas semanas em São Roque. Uma tarefa que conta com a ajuda de várias entidades e instituições. Susana Brada assegura que o Governo está empenhado em reflorestar uma grande área da ilha, um processo que já está a decorrer, por exemplo, nas Serras de Santo António e de São Roque, no Funchal, e que vai ser alargado a outras zonas antes do verão. No Parlamento, os deputados discutiram esta manhã uma proposta do CDS que pretendia dar uma nova utilidade aos parques empresariais ao sugerir o incremento de produções agrícolas em estufa naqueles espaços públicos. Mas antes, Nicolau Fernandes voltou-se a discutir as propostas do JPP e do PSD sobre as regras para a aceitação por parte da Assembleia Legislativa da Madeira de petições de cidadãos. Apenas 500 assinaturas separam o PSD e o JPP. São dois diplomas a cair em análise que ambos defendem a redução atual do número de subscritores para a apresentação de iniciativas legislativas por grupos de cidadãos. O diploma do PSD defende 2 mil assinaturas, já o Juntos pelo Povo propõe 1.500. Jean-Felipe Ramos, do PSD, diz que estas alterações têm o objetivo de simplificar todo o processo. Mas fica uma ressalva. As propostas que entrem no Parlamento têm que reunir um consenso também na sociedade. Porque se não há um valor mínimo de consenso na sociedade, também poderia terá valor à própria iniciativa. E a iniciativa tem que chegar ao Parlamento para que os deputados também sintam da sua força, da sua pertinência e da sua importância. E por isso, julgo que aqui, nesta iniciativa do PSD, que é comum à da JPP, estamos unidos na capacidade de dar hoje mais instrumentos aos cidadãos para participar ativamente na política regional. Mas recordo que esse tipo de participação não pode, não se deve escutar, também nesta iniciativa, mas também nos partidos. Promover a aproximação dos cidadãos é um dos objetivos. Elvio Sousa, do JPP, diz que é importante ouvir a sociedade civil, pois a participação democrática não se esgota nos partidos. Fora das forças políticas, neste caso, dos partidos que têm assento parlamentar, existem ideias, assuntos, que nascem espontaneamente das convergências sociais, económicas e culturais, que era importante simplificar e não obstrucalizar. Portanto, e as assinaturas ou o processo de consignação das assinaturas é, na maioria dos casos, um obstáculo à participação e à entrada de iniciativas nesta casa. E, portanto, o número mínimo de subscritores teria necessariamente que baixar para dar aso à maior participação democrática. simplificar o processo é o objetivo dos dois partidos proponentes. Hoje, já o PS fala em entraves à participação. Vítor Freitas diz que na Assembleia Legislativa da Madeira com este governo e com este PSD até caminhamos para a normalização democrática, política, mas fora de portas ainda há discriminações. O deputado do PSD dá o exemplo das autarquias e, sobretudo, das casas do povo. Em relação às casas do povo, muitas delas andaram a funcionar e funcionam como braços armados do PSD. Muitas delas, quando elementos da oposição aos cidadãos comuns quiseram se inscrever nessas casas do povo, as suas fichas foram vetadas e não puderam se inscrever nessas casas do povo. E não é estranho, senhoras e senhores deputados, que no momento em que há menos financiamento partilhado, em que no momento em que o PSD fecha sedas, nesse exato momento o PSD, no governo, atribui mais verbas às casas do povo. E nós vamos assistir, nós vamos assistir nos próximos meses à isenção ou à falta dela por parte dessas casas do povo em relação às campanhas autarquias. O PSD denuncia ou considera ser a instrumentalização das casas do povo onde, nomeadamente, o PSD está a fechar as sedes partidárias. Vítor Freitas diz que o governo regional continua a refém dos lobbies económicos. Outro diploma aqui em discussão prevê a conversão dos parques empresariais para produção agrícola em estufa. Um diploma do CDS que motivou uma intervenção irónica de Edgar Silva. O deputado do PCP diz que a criação dos parques empresariais afinal não é um barbicacho como tem denunciado é antes um projeto que surgiu em defesa da causa animal. Só agora que me dou conta de como e faço até a meia culpa como muitas vezes temos sido injustos ao criticar o PSD e o governo regional por aquelas obras que chegamos a designar por malucas por elefantes brancos por barbicachos do regime quando na verdade são obras que correspondem uma capacidade visionária ímpar à escala mundial onde pensando no bem-estar animal se criaram áreas de lazer áreas de recriação que não há paralelo em nenhum lugar no mundo. O desafio qualquer um dos seus deputados aqui presentes é dizer em que parte do mundo em que país mais avançado do mundo os animais têm espaço de recriação como no conjunto dos parques empresariais existentes na região autónoma da Madeira em que parte do mundo o amor de burras pois senhor deputado se alguém é capaz de dar outro exemplo que contrair esta afirmação pois que o faça hoje para que a gente não viva nesta tormenta de pensar que estamos na linha da frente e afinal estaríamos enganados. Uma intervenção irónica e que irritou e de que maneira Carlos Rodrigues do PSD o deputado da maioria considerou esta intervenção degradante ou seja conversa de escárnio e maldizer. O senhor deputado tentou ser irónico mas apenas aquilo que lhe saiu foi vulgaridade e ordinarice foi isso foi isso que nós o vemos o senhor deputado escarneceu sobre aquilo que o governo tem feito sobre aquilo que o PSD tem feito escarneceu mas o senhor deputado não aponta sequer uma única alternativa todo o percurso que eu tenho vindo a assistir aqui nesta Assembleia o senhor deputado e o partido que representa resume-se a apresentar um conjunto de propostas repetidas mal feitas irresponsáveis e que apenas se traduzem por intenções vazias. um trabalho fraco incompetente e demagógico é assim que a Carlos Rodrigues vê o trabalho da bancada do PCP uma intervenção que levou a Jaime Leandro do Partido Socialista a dizer que assim a maioria precisa de facto de mais parques empresariais. são precisos muito devido de facto para o desenvolvimento estratégico dos municípios em que se inserir. Mas a sério o PS defende que a administração dos parques empresariais devia passar para as autarquias. Nesta sessão plenária foram ainda discutidos dois votos de congratulação pela realização do filme Faticeiro da Calheta um voto do PS e outro do PSD nas diversas intervenções ficam elogios a este esforço feito na realização desta película às imagens recolhidas mas também se falou de situações de pobreza que o filme denuncia e também da destruição da paisagem que entretanto foi feita nomeadamente no mundo rural uma denúncia que surgiu pelo deputado independente Gil Canha. O essencial do debate parlamentar desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira. Rubina Leal é a candidata do PSD à Câmara do Funchal nas autárquicas deste ano a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais é a escolha de Miguel Albuquerque para defrontar Paulo Cafufo nas eleições para o município o líder dos socialdemocratas critica a atual variação da coligação mudança que diz tudo prometeu e nada fez pelo Funchal. Os programas que esta Câmara do Funchal denunciou com grandes parangonas lembra-se Câmara à Porta bem redondaram num absoluto fiasco nem à porta nem fora da porta nada aconteceu. É verdade meus caros e minhas caras amigas é que a propaganda sistemática não é uma política nem a propaganda substitui uma política concreta em prol da defesa dos milícipes e das populações. por isso é a nossa obrigação PSD Madeira apresentar uma alternativa a este estado de coisas e essa alternativa dá-se também para a desmistificação do logo e da propaganda em que estamos inundados. E por isso Miguel Albuquerque considera que Rubina Leal a candidata indicada pelo PSD é a pessoa certa para governar a cidade nos próximos anos ainda a secretária diz no entanto que não vai deixar o governo até que a lei a obrigue. Irei manter as minhas funções como já referi enquanto a lei assim o permitir. E se a lei diz o que já agora? Até quando? Tem a ver com a declaração de um diploma depois de ser anunciado e tem a ver com os timings que da própria do prazo das eleições e de nós neste momento ainda é promotor porque eu não sei quais são as datas nenhum de nós sabe qual é a data portanto tudo depende das datas que serão depois anunciadas e a lei eu determino os dias que há essa incompatibilização. Nestas declarações as primeiras como candidata Rubina Leal disse que aceita o desafio em prol do partido e também da cidade do Funchal e que se vai manter em funções no governo regional enquanto a lei o permitir. Rubina Leal diz ainda que entra na corrida à Câmara para ganhar as eleições. Aquilo que nós pretendemos e quando nos candidatamos é vencer a eleição hoje é esse o grande objetivo e neste momento o objetivo é mobilizar o partido em prol dessa mesma candidatura. Aquilo que pretendemos é ganhar as eleições e mobilizar o partido nessa candidatura e aquilo que eu sempre me predispuso e aquilo que tem sido ao longo dos anos eu empenho sempre nos projetos empenho intensamente e obviamente desta vez não será diferente. Objetivo assumido pela candidata do PSD à Câmara do Funchal o nome de Rubina Leal vai ser apresentado mais logo à Conselhia do Partido no Funchal e também à Comissão Política que vai de resto ratificar a lista de todos os candidatos do PSD às autarquias locais. A informação regional com o António Macedo Ferreira a Comissão